Olá, eu sou Jonathan Gabriel, você está no site da Secretaria de Comunicação Social do Governo da Bahia. Presidenta Dilma Rousseff e governador Jacques Wagner entregam unidades do programa Minha Casa Minha Vida em Feira de Santana e Camassari. Foram entregues os residenciais Caminho do Mar 1, 2 e 3 em Camassari, totalizando 1.500 moradias. A presidenta Dilma Rousseff e o governador Jacques Wagner visitaram o local e entregaram as chaves dos imóveis. Agora eu estou feliz, muito feliz. Minha casa, minha vida é melhor. Nós queremos uma nação rica, porque para a nação ser rica, o povo tem de ser rico. E nós aqui estamos falando sim de riqueza. Sabe por que nós estamos falando de riqueza? Porque a casa é o patrimônio. É o patrimônio. É o maior patrimônio que uma família tem. Porque é lá que a família existe. A família existe na casa. A família existe criando seus filhos. Existe quando tem as suas relações afetivas com seus parentes, com seus amigos, na sua comunidade. É assim que nós todos existimos. No dia anterior, a entrega de quatro residenciais do programa Minha Casa Minha Vida contemplou mais de 1.200 famílias de Feira de Santana que trocaram o aluguel pelas prestações do imóvel novo. A gente que tem família, que constrói a família, a gente sempre quer o melhor. Para nossos filhos e para a gente mesmo, entendeu? É um dinheiro que vai sobrar mais, já dá para a educação dos meninos, entendeu? Investir em alguma coisa. A Bahia é destaque nas duas fases do programa. O Estado tem mais de 150 mil unidades habitacionais contratadas. Destas, 61 mil já foram inauguradas. Só em Feira de Santana e Camaçari, o número de moradias contratadas supera 30 mil unidades. Aqui na Bahia, o programa Minha Casa Minha Vida tem sido um destaque nacional. Isso vale para o desenvolvimento do Estado, para o cumprimento das políticas determinadas pela presidenta Dilma, para o Minha Casa Minha Vida. São, no governo da presidenta, 2 milhões e 750 mil moradias. Se juntando com 1 milhão do governo Lula, são 3 milhões e 750 mil moradias do programa Minha Casa Minha Vida. Nós já contratamos mais de 3 milhões e 400 mil unidades. Isso é um sinal para toda a sociedade brasileira da importância desse programa e da necessidade que essas famílias têm de adquirir a sua moradia. Esse dinheiro do Minha Casa Minha Vida da prestação é sagrado. Vocês têm que pagar em dia. Sabe por quê? Porque vocês estão recebendo a casa de vocês. Mas ainda tem muito baiano na fila, esperando chegar a sua vez, a sua oportunidade. E ao pagar em dia, vocês estão valorizando e garantindo a continuidade do programa. Estudantes de baixa renda de Feira de Santana concluem o Pronatec e têm a chance de entrar no mercado de trabalho. 1.400 estudantes de Feira de Santana foram certificados pelo Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, Pronatec. A cerimônia de formatura teve a presença da presidenta da República, Dilma Rousseff, do governador Jaques Wagner, da primeira-dama do estado, Fátima Mendonça, entre outras autoridades. Em Feira de Santana, os cursos mais procurados foram na área industrial, como assistente de planejamento, controle de produção e agente de observação de segurança. Nós, quando chegamos ao governo em 2007, nós tínhamos 4.500 jovens matriculados no ensino médio profissionalizante. Hoje eu me orgulho de dizer, até porque passei por essa experiência, que hoje nós temos 65 mil jovens estudando no ensino médio profissionalizante que alguns saem com nível técnico. Somado aos 80 mil matriculados no Pronatec, nós estamos falando de 145 mil jovens que estão vendo uma esperança. O Pronatec Brasil Sem Miséria integra uma série de políticas públicas do governo federal para promover o acesso das pessoas de baixa renda à qualificação profissional e ao mercado de trabalho. Em todo o Brasil, já são mais de 1 milhão de matrículas em 570 cursos. A Bahia é o estado do Nordeste com o maior número de inscrições e o terceiro do país. No total, são mais de 81 mil alunos em 111 cidades do estado. Cada passo que vocês dão é uma porta que se abre para o futuro do país. Uma porta que se abre para a esperança. Esperança, primeiro, porque um curso de capacitação permite que as pessoas melhorem de vida. Mas é uma porta para o país, porque também garante que a nossa população, a nossa maior riqueza vai ter outra qualidade, portanto, vai agregar valor aos produtos, vai melhorar a economia, nós vamos poder continuar a crescer sempre. Entregues em Feira de Santana, máquinas e equipamentos para convivência com a seca que vão atender a 190 municípios baianos. A presidenta Dilma Rousseff e o governador Jacques Wagner assinaram convênios e ordens de serviços para a construção de sistemas de abastecimento de água e cisternas no semiárido baiano. E com isso eu tenho certeza, nós estamos mudando a realidade de 60% do território baiano, porque 60% do nosso território está dentro do semiárido. E nós a cada dia estamos verticalizando produção, estamos melhorando a qualidade da produção, temos aí juros zero oferecido pelo governo estadual para compra de equipamentos. E eu tenho certeza que hoje o sertanejo, além de ser um forte, um corajoso, um homem e uma mulher que se dispõe a superar problemas, se sente mais acolhido por um conjunto de políticas públicas que foram geradas, inclusive, nesse diálogo social que nós temos mantido e que vamos continuar a manter. Também foram entregues sementes e matrizes animais, além de 228 máquinas e equipamentos para 190 municípios baianos. Os veículos vão ser usados na construção de estradas vicinais, facilitando o escoamento da produção e a convivência com a seca. Nós estamos aqui hoje com dois atos que parecem diferentes, mas na verdade eles têm a mesma raiz, que é essa convivência. As máquinas são porque os municípios precisam, para escoar a sua produção, precisam de ter autonomia. Então, uma reta escavadeira, uma moto niveladora, um caminhão caçamba para aqueles municípios que não são do semiárido. E, para os municípios do semiárido, mais uma pá carregadeira e um caminhão-pipa, para eles terem autonomia para construírem suas estradas, por onde passa aquele caminhão amarelinho que estava há pouco na tela, aquele caminhão não, aquele ônibus, amarelinho que estava na tela e é o ônibus que leva as crianças para a escola. Passa a ambulância do SAMU, que um dos prefeitos me pediu. Passa, enfim, as pessoas que moram nessas regiões. E beneficiam os produtores rurais, beneficiam no semiárido aqueles municípios que vão precisar de cisternas, que é outra coisa que nós estamos fazendo aqui, tratando daquilo que se chama segurança hídrica. Porque, para conviver com a seca, é necessário segurança hídrica. Então, nós temos o programa de cisternas e o programa de segurança hídrica. É importante vocês saberem que aqui no Nordeste tem mais obra de segurança hídrica que nos estados mais ricos da federação e que tem problema de abastecimento de água por falta dessa política feita pelos estados do Nordeste que se precaveram, aprenderam e estão construindo soluções estruturantes. Voltamos a qualquer momento com uma edição atualizada. Continue navegando em nosso site.